Por volta das 23 horas do dia 1º, sexta-feira, um homem de 36 anos de idade que dirigia um corola na região ali do bairro Tayamã foi abordado por três homens. Segundo ele, um veículo desconhecido começou a fechá-lo na rua e quando ele parou, três homens teriam descido desse veículo, o raptado, o sequestrado e colocado ele nesse veículo desconhecido e em seguida fugido com o seu veículo, um corola, sentido Zona Leste. A vítima narrou para a Polícia Judiciária Civil aqui de Sorriso que investiga o caso, que ainda teria sido agredido por esses três elementos. Já no sábado, após denúncias, a Polícia Militar conseguiu recuperar o veículo, conseguiu encontrar o veículo que estava abandonado nas proximidades do bairro Morada do Bosque na zona leste da cidade. O veículo estava com algumas avarias, entre elas um vidro traseiro quebrado, bastante danificado. Estava patrulhando aí e foi recebido dessa denúncia que esse carro teria abandonado aqui no fundo do São Domingo no bairro Recando do Bosque. Que vez? Isso mesmo. A gente veio averiguar e checar de copom pela placa que consta aí roubo e furto na data de ontem. O veículo foi recolhido e já foi entregue para a vítima que deve fazer a retirada deste veículo, deste corola, do estacionamento do guincho autorizado. A Polícia Judiciária Civil investiga esse caso para tentar identificar quem seriam esses três suspeitos que abordaram a vítima e levaram o seu carro na noite de sexta-feira.